Um ano após a Notre-Dame de Paris ter sido parcialmente destruída pelas chamas, um incêndio causou grandes danos à Catedral Gótica do século XVI de Nantes, no oeste da França. A promotoria da cidade informou a AFP que foi aberta uma investigação sobre incêndio intencional, já que três focos foram observados. O primeiro alerta foi dado por pessoas que passavam pelo local. Uma espessa nuvem de fumaça negra escapava da enorme fachada da Catedral de São Pedro e São Paulo. Graças a 100 bombeiros, o fogo foi controlado rapidamente. Segundo as primeiras análises, os danos estão concentrados no grande órgão no interior da igreja e a plataforma onde o instrumento fica ameaça desmoronar. Também foram danificadas uma pintura do século XIX, parte das cadeiras do couro e os vitrais na fachada, que tinham vestígios de vitrais do século XVI. A construção da Catedral de São Pedro e São Paulo em estilo gótico extravagante durou vários séculos, de 1434 a 1891. A obra tem torres erguidas em 1508 com uma altura de 63 metros. Em 1972, outro incêndio atingiu o edifício danificando o telhado. Apesar de menos grave, o incidente deste sábado reacendeu as memórias dolorosas da tragédia no incêndio na Notre-Dame de Paris, em 15 de abril de 2019.